Olá amigos da sublimação, mais um vídeo da fortuna, vídeo de hoje para lançamento novos filmes da Dextransfer Scissor, são a linha Roblo, e aí você tem 8 cores, todas as cores já estão disponíveis aqui na loja virtual, antes que você pergunte em quanto custo que eu compro, na descrição do vídeo vai ter o link, vou mostrar aqui um por um, também vou colocar aqui a ficha técnica, lá vai ter tempo e temperatura, como eu aplico, como é que eu recorto, tudo bem mastigadinho, beleza? Vamos lá, esse aqui, vê que coisa mais linda, isso não é uma camisa agora final do ano, fica um pipoco, é o cristal ouro, a gente tem ele, o cristal prata também, olha que massa, deixa eu balançar aqui para você ver mesmo o preço, esse é o cristal prata, vamos para o próximo, esse aqui é o espectro, olha que legal, fica muito legal na camisa, você dá, fazer um contorno, uma sublimação que você fez, não aplica, esse aqui é o dourado, dá uma sacada, fica bem legal também, vamos agora para o prateado, fica muito bonito, esse aqui é o preto, isso é como se fosse um glitter, só que ele não tem aquela superfície do glitter, é revestido, então fica bem lisinho, tá? E esse aqui é o fúcsia, ou pink, fica bem legal também, tá? Todas as cores já estão à pronta entrega no site da gente, então entra lá, aqui na descrição do vídeo, acabou de derrubar aqui a peça, entra lá na descrição do vídeo aqui, vai ter o link, vai ter valor, vai ter ficha técnica, então tudo mastigado, beleza? Em breve mais lançamentos, agora final de ano, aproveita porque vem uma quantidade limitada por ser o produto de lançamento, a gente está testando aí o mercado, mas provavelmente deva voar rapidamente, porque a gente via por fotos, quando você vê assim pessoalmente, você vê que o produto é sucesso tranquilamente, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!